Música Atenção você que mora na nossa São Roque até o dia 31 de agosto, você não paga estacionamento aqui no Catarina Outlet Basta você trazer um comprovante de residência e apresentá-lo junto com uma nota fiscal de consumo aqui no serviço de atendimento do consumidor E pronto, você não paga estacionamento no Catarina Outlet até o dia 31 de agosto Aproveite!